Cara, eu acho tão legal que você faz as músicas de amor Mas você consegue fazer rimas que não são convencionais Fazer melodias que não são convencionais E hoje em dia, eu particularmente sinto essa dificuldade Quando eu componho também, tô começando agora na pandemia Tô finalmente compondo coisas que eu tô gostando Que maravilha Só que quando eu vou escrever de amor em português Eu me encontro num problema comigo mesmo Porque parece que tudo que eu escrevo já foi falado, já foi rimado Então eu vou pro inglês E funciona Mas eu me expresso melhor pra falar de amor em inglês, não sei porquê Cara, eu fico analisando isso também com a geração das minhas filhas Porque isso não é um lance seu É um lance que tem, acho que uma geração inteira Ou algumas gerações, talvez, mais de uma geração Que tem essa dificuldade de compor em português Será que é muita influência de música gringa? Eu acho que isso é um ponto Segundo que o inglês, eu acho que ele é mais Como eu posso explicar? Eu acho que ele, dentro desse universo aí de falar, por exemplo, de amor Eu acho que você tem... O inglês, a meu ver, ele é muito mais simples Na forma gramatical, enfim Não é à toa que é uma língua universal Exato Porque você acaba conseguindo construir frases Que muitas vezes elas funcionam Tipo, vou dar um exemplo O português, cara O português, ele é mais difícil de você encaixar as palavras na prosódia Porque muitas vezes você acaba botando a sílaba tônica em outro lugar Então, você, em vez de falar... Tipo, tem uma música clássica que faz isso Que é Eu não quero tocar em você, oh baby Vira eu não quero tocar em você, oh baby Eu acho que no português isso acontece com mais frequência E o inglês, eu acho que ele tem uma sonoridade Que eu acho que para essa geração é mais simples Do que você realmente trabalhar o negócio em português É mais complexo o português É bem mais complexo, exatamente É mais complexo porque você... Para você não cair no simplório Eu acho que é mais difícil O inglês, não O inglês, assim, ele não tem tanta complexidade Então, você não fica preocupado se aquilo está soando simplório demais Eu acho que o português tem mais essa dificuldade Só que eu, cara, assim Eu componho em inglês também Só que eu sinto falta de uma geração nova compondo em português Bem Porque acontece isso Como hoje em dia, geralmente, quem tem acesso a uma educação um pouco melhor Já tem acesso também à língua inglesa E aí acaba ouvindo as músicas, ver as séries Ver os canais de YouTube Então, tem muito contato com a língua inglesa O que acontece é que na dificuldade, por conta da complexidade Acaba abandonando Ah, vou componho em inglês que é mais fácil e soa melhor Sim Mas, na verdade, eu falaria para você assim Insista em fazer a sua linguagem com o português Porque uma hora você vai encontrar Uma hora você vai encontrar E o português é uma língua incrível Uma língua linda Que eu acho que merece essa atenção, inclusive das novas gerações Porque é uma língua belíssima Não é tão falada no mundo quanto o inglês e o espanhol Mas eu sinto que é uma língua incrível De você trabalhar com ela musicalmente Tem complexidades maiores Mas eu acho que vale a pena apostar Você morando fora, agora Quanto tempo você mora lá? Eu estou morando já desde 2017 Vai fazer quatro anos Quatro anos nos Estados Unidos Quatro anos agora nos Estados Unidos Em estados diferentes, né? É, isso Na verdade, assim Eu morei mais tempo lá, né? Falei para vocês que morei cinco anos em Boston Na época da faculdade Aí agora voltei com a minha família Fiquei três anos em Nova York E agora aí, em outubro do ano passado Mudamos para a Flórida por conta da pandemia Como você consegue ver a reação das pessoas Com a música brasileira? Cara, é assim Claro que é um mercado mais nichado, né? Não é algo assim Você fazer... A Anitta bem sabe disso E acho que ela tem feito um trabalho internacional Bastante sólido Porque você cantar em português Você acaba ficando... Limitado Limitado, né? Não é algo que o público americano em geral Vai acompanhar Então você tem que cantar em inglês Para poder conquistar esse público Mas a música brasileira sempre teve uma importância muito grande, né? Acho que desde a geração da bossa nova, né? Final da década de 50 Que a música brasileira começou a ter um destaque internacional muito, muito, muito grande E é assim até hoje Então as pessoas sabem que o músico brasileiro Geralmente traz coisas interessantes Traz coisas bem feitas e tudo Então eu vejo assim Que tem caminhos, né? Para trabalhar lá Eu, antes da pandemia, estava fazendo shows regulares lá em Nova York Aí, obviamente, chegou a pandemia, fechou tudo Agora que eles estão começando a reabrir Eu comecei a refazer algumas coisas Agora na Flórida Mas tem um espaço grande, cara Eu agora, por exemplo Eu tenho um lado empreendedor muito grande também, né? Já tenho desde 98 uma produtora de áudio aqui em São Paulo Que é a S de Samba Sim Que a gente faz muita coisa para publicidade Muita coisa para o cinema, para a TV É com o Simoninha É, o Simoninha Eu e o Simoninha somos sócios da S de Samba E agora a gente também está fazendo uma outra sociedade com uns caras lá Dos Estados Unidos Uns brasileiros que moram lá Mas que trabalham nessa área de tecnologia e marketing digital E a gente está para estrear agora aí Daqui a pouco a gente estreia um negócio chamado Marshmellody Que é uma plataforma de trilhas para conteúdo audiovisual Então vai ser por assinatura O pessoal vai lá, assina o nosso serviço Aí se quer, por exemplo, sonorizar o seu vídeo para as redes sociais Com uma música que já vem com os direitos autorais liberados Para você poder utilizar Você assina o serviço Baixa a música Tem acesso ao catálogo todo Tipo um Artlist Isso, Artlist Artlist ou Auro Jungle Isso, tipo o Auro Jungle, a Epidemic Mas num formato que valoriza um pouco mais dessa linguagem brasileira É, porque, cara, quando você vai buscar a trilha branca nesses... É um samba quadrado É, exato Tango, 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 tango Mas também músicos lá nos Estados Unidos, na Europa Para a gente compor esse catálogo com um sabor um pouco mais brasileiro Não vai ser uma plataforma brasileira Vai ter de tudo lá Sim Mas certamente tem muito mais tempero brasileiro Se tiver brasileiro vai ter... É Você vai saber, pô, tem um tamborim Isso, vai vir com uma influência brasileira mesmo Com o animal É, então, assim, aliás, quem estiver ouvindo aí Provavelmente, daqui duas, três semanas A gente já vai estar com a plataforma pronta para poder assinar E é um negócio novo que eu também acabei mergulhando durante a pandemia Sim E eu acho que é muito importante Porque tem muito músico, Carlos e Rafael Vocês sabem disso, tem muito músico Que durante essa quarentena prolongada Teve toda a agenda dele de trabalho cancelada Sim, isso Então é um negócio muito complicado Então, assim... Músico sofreu, hein, cara, nessa pandemia Muito, muito Tem muita gente sofrendo Cara que dependia de show Não, tem muita gente sofrendo até agora Então tem muita gente que também acabou, por exemplo, pegando esse tempo livre Para poder montar algum setup em casa Para poder fazer umas produções Então a gente também aproveitou para pegar esse pessoal Que geralmente estava muito na estrada Sim E que agora teve esse tempo para fazer produção Então tem muita gente legal que nunca tinha feito nenhum tipo de produção voltada para isso E que agora... E fora que é um produto de prateleira, né? Isso, é Então você deixa ele lá, pô, daqui a cinco anos você está ganhando com aquilo Exatamente Então isso é muito foda É escalável, né? Exatamente Quando você pensa em formato de negócio diferente de um show Você tem a sua limitação ali Pô, eu consigo fazer dois por noite Isso, exatamente É isso aí Esse aí, quanto mais você tiver, mais está lá, mais está vendendo Exatamente E a plataforma é americana, né? A gente montou lá nos Estados Unidos Mas agora vamos abrir para o mundo inteiro Vai ser global E fazer um filme aí de lançamento Pô, cara Na hora que você quiser Vamos arrumar Vamos arrumar Pelo amor de Deus Vamos fazer isso aí Na verdade, cara A gente tem pretensões até de... Funcionando essa coisa com a música Principalmente com essa coisa de música de stock Que eles chamam de stock music Com esse sabor mais brasileiro Por que não fazer um stock video Ou stock photo Com sabores brasileiros também Porque no vídeo é igual também Você vai procurar nessas livrarias de vídeo Você encontra vídeos incríveis Imagens incríveis Mas quando você vai procurar especificamente Por coisas mais brasileiras Não tem tanto Não E é muito difícil Você fala assim Vamos fazer um filme E tem que misturar banco de imagens Já começa, né? A dor de cabeça Aí você fala assim Tá, mas o que vocês precisam? Ah, a gente precisa De uma criança Que tem um ar brasileiro E não sei o que Aí começa a entrar no nível de detalhes E você fala Pô, não dá Não vai achar Não vai achar Tem que produzir Tem que produzir Vamos abrir câmera Ah, não sei Não sei se é o momento ainda Na pandemia ainda tá Exato A gente tá fazendo um, inclusive Que tem imagem De banco de imagens Cara Puta dificuldade É dificuldade É Sendo Música é um pouco mais fácil De você produzir Assim A distância, né? E tal Mas Vamos conversar aí, cara Vamos expandir A Marshmallow De algum jeito Tchau 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 Tchau